Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui nesse canal, tentar fazer um negócio meio diferente do que eu tenho que costumo fazer. É mais um daqueles vídeos de teste, quero saber o que vocês vão achar disso, se vocês vão curtir ou não. Bom, é basicamente um vídeo de quiz, eu vou responder alguns quizzes que estão aqui disponíveis na internet, principalmente nesse site aqui chamado Legião dos Heróis. Esse site, ele é um site nacional, fala muito sobre quadrinhos também, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu já trabalhei nesse site, inclusive, durante um tempo, então eu gosto muito dele ainda, eu tenho um carinho muito grande. Fala de cinema, de seriado, de filmes, enfim, de heróis também, mas também fala de quadrinhos. E agora, depois de um tempo, eles estão lançando quizzes, perguntas e respostas e testes de personalidade para você saber a respeito de personagens e para você testar seus conhecimentos. Se der certo, se esse vídeo der certo, se vocês curtirem, vou gravar mais vezes. Mas os quizzes que eu responder aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês tentarem fazer. E aí vamos ver quem tira mais a resposta. Mas assim, vocês têm que tentar fazer o quiz antes de ver o vídeo, né? Depois de ver o vídeo não vai ter graça. Então tenta fazer, ver o vídeo e compara os resultados com os meus resultados, beleza? Vamos responder aqui que esse vídeo vai ser bem curtinho. Vamos para o primeiro quiz. Primeiro quiz, está escrito aqui, Liga da Justiça, você sabe tudo sobre a equipe da DC? Olha, eu gosto muito da DC, vocês sabem que eu prefiro DC do que Marvel. Eu já falei várias vezes, não só aqui no canal, como também nas redes sociais. Então, vamos responder, vamos responder aqui sobre esse quiz da Liga, vamos lá. Valendo, quiz da Liga da Justiça. Tem uma introduçãozinha aqui, uma das equipes de heróis mais famosas, etc, etc. Vamos para a primeira pergunta. Quem foi o quadrinista responsável pela criação da Liga da Justiça? Will Jacobs, Robert Cunningham, Gardner Fox ou Joe Kubet? Olha, essa é uma pergunta realmente difícil. Por eliminação, eu acho que não foi o Joe Kubet e nem o Robert Cunningham. Eu vou chutar o Will Jacobs, é um chute, e eu errei. O certo foi Gardner Fox, responsável por juntar os heróis da DC como Sociedade da Justiça, que é a primeira equipe, mas tarde recriou a equipe como Liga da Justiça. Infelizmente, me falhou aí essa lembrança, esse conhecimento. Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta. Quais desses heróis não estavam na primeira formação da Liga da Justiça? Caçador de Marte estava, Arqueiro Verde estava, Lanterna Verde, Flash. Eu acho que o Lanterna Verde não estava. Nossa, eu errei. Que vergonha, meu Deus. Arqueiro Verde, a primeira formação da Liga incluía sete heróis, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Lanterna Verde, Caçador de Marte. Eu confundi o Lanterna Verde com o Arqueiro Verde. Olha, depois desse vídeo vocês vão confiscar a minha carteirinha de fã da DC Comics, eu sei disso. Eu já errei duas respostas. Vamos para a próxima, antes que eu passe mais vergonha aqui. Um personagem acaba atraindo a confiança da Liga e revela a localização da base secreta da equipe para o Coringa, obrigando os heróis a se mudarem. Quem foi o responsável pela traição? Puts, não faço ideia. Canário Negro, Electron, Snapper Car ou Lois Lane? Eu não faço ideia, não faço ideia. Eu vou chutar que é Lois Lane. Snapper Car. Lucas Snapper Car, considerado um membro honorário mascote da Liga, acabou sendo enganado pelo Coringa, revelou a localização da base secreta dos heróis. Cara, tá difícil, tá difícil aqui. Deixa eu confiscar a minha carteirinha de DC Nauta. Próxima pergunta. Com o lançamento dos 9.52, a origem da Liga foi alterada e um outro herói substituiu o Caçador de Marte como um dos membros fundadores. De quem estamos falando? Essa é muito fácil, é o Ciborgue. Acertou, ah, miserável. Ciborgue entrou na Liga a partir dos 9.52, foi isso. Antes ele era do Jovem Instituto, se eu não me engano. Próxima. Qual das bases secretas da Liga da Justiça também foi usada pela Justiça Jovem? Vamos lá, o Santuário, o Satélite, o Bunker, a Torre de Vigilância. Cara, eu li o Jovem há muitos anos, eu não tô lembrado. Ah, que raiva de mim mesmo. Eu vou chutar aqui ao Bunker. E aí, obviamente. É o Santuário Secreto, localizado dentro de uma montanha com vista para o oceano, em Rhode Island. Inclusive, esse Santuário apareceu recentemente nos quadrinhos da Liga, tá? Ele é uma base bem famosa da Liga da Justiça, da América, principalmente. Enfim, esse vídeo dá uma vergonha, esse vídeo dá uma vergonha. Na HQ, a grande crise de identidade... Esse nome tá errado, tá? O nome da HQ é só crise de identidade. Então, depois eu vou falar pra eles corrigirem. Quais são os únicos heróis que não são afetados pelo plano criado pelo Dr. Luz, que tenta trocar as identidades secretas dos heróis na mente deles? Esse aqui eu também vou chutar totalmente, tá? Eu realmente não sei, porque eu só li algumas edições dessa saga, eu não li a saga inteira. Então eu vou chutar que é Flash Electron. E eu errei. E é Aquaman e Superman, só eles não são afetados pelo plano do Dr. Luz. Próxima pergunta. Qual personagem clássico da equipe dos quadrinhos não faz parte da formação oficial dos heróis no desenho animado da Liga? Entendeu a pergunta, né? Aquele desenho animado que passava no SBT há muitos anos. Caçador de Marte, Lanterna Verde, Aquaman ou Mulher Gavião? Qual personagem clássico da equipe dos quadrinhos não faz parte oficial dos heróis no desenho animado da Liga? Eu acho que é o Lanterna. Meu Deus do céu! O Lanterna tem, o Lanterna é o Jones Turret. Cara, eu tô muito ruim nesse aqui, sério. Eu espero ir melhor nos outros. É o Aquaman, gente. É o Aquaman. Próxima pergunta. Em que ano foi lançada a primeira adaptação em live action da Liga da Justiça? 2017? Ou 2016? Acho que é 2017, hein? Eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Eu vi esse filme. Um filme na década de 90. Esse filme era pra ser uma série de TV e produzir esse filme como piloto. Muito antes desse filme da Liga do Zack Snyder. E aí a série não foi lançada e o filme e o piloto foi lançado como longa-metragem em 1997, que é o ano certo aqui da resposta. E aí tem essa formação muito louca aqui. Átomo, fogo, que é uma personagem brasileira. O Flash, Barry Allen. O Lanterna Verde. E a Gelo, que é parceira do fogo. Da fogo. Inclusive, também tem o Caçador de Marte nesse filme, só que ele aparece muito pouco. Enfim, resultado. Acertei 1 de 8. Pobre humano em perigo. Vocês já podem contestar a minha carteirinha de DC Nauta, tá bom? Bom, vamos pro segundo quiz. Porque esse primeiro aqui já foi um desastre. Não sei o que dizer em minha defesa, tá? Deu um branco na minha mente. Vocês me perdoem. É só diversão, tá, gente? Não leve isso a sério. Verdadeiro ou falso? DC. Prove que você sabe tudo sobre a editora. Eu acertei 1 no da Liga da Justiça. Vamos ver agora quanto eu acerto sobre a DC como um todo. Vamos à primeira pergunta. Existem até 8 tipos de kriptonitas diferentes. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, porque realmente, de fato, tem muita. E é falso. Existem 20 tipos de kriptonitas diferentes. É muito mais do que 8. Eu sabia que tinha muito, tá? Mas eu não lembro o número exato. Então, vamos relevar essa resposta aí. Segunda resposta. A Batcaverna apareceu pela primeira vez em um seriado de televisão? Não nos quadrinhos. Eu acho que é falso. Mas eu vou escutar verdadeiro só de sacanagem. E acertei, só de sacanagem. O conceito da Batcaverna como escondeiros do Batman foi apresentado pela primeira vez na série de TV The Batman, de 1946. Ela também foi a primeira a mostrar o mordomo Alfred como alguém magro, ao contrário das HQs publicadas até aquele momento. Esse Batman aqui que tá aparecendo na tela não é o Batman dos anos 60, tá? Não confundi. É uma outra série mais antiga ainda. Essa eu não lembro de ter passado no Brasil ou não era muito famosa. Mas vamos à próxima. Sem seus braceletes, a Mulher Maravilha se torna mais vulnerável e frágil. Isso é falso. Falso. Pelo contrário, ela fica bolada. Olha isso. Olha essa imagem aqui. Nos 952, quando ela tira os braceletes, inclusive essa imagem que tá na tela, ela se torna uma deusa raivosa. Então, os braceletes, eles meio que contêm o poder dela ali. Isso não foi muito usado ainda, mas foi usado de uma forma bem maneira no 952. Então, vamos à próxima pergunta. O Flash é mais veloz que o Superman? Olha, essa pergunta é uma pegadinha. Essa pergunta é uma pegadinha. Porque depende do escritor, tá? Eu não devia responder essa pergunta, mas eu tenho que responder. Porque, enfim, senão o quiz não vai me dar resultado final. Mas eu tenho que responder. Então, vamos ver aqui. Eu, na maioria das vezes, os escritores, eles tratam o Superman como mais veloz. Então, eu vou dizer que é falso. E tá errado. Flash e Superman já correram um com o outro várias vezes. Foi o que eu falei. E cada vez foi escrita por um escritor diferente. Dando a entender que a velocidade deles era equivalente. Pura balela. Em DC Renascimento Flash, publicado em 2016. Inclusive, eu tô com essa HQ aqui pra ler. Olha ela aqui, ó. Tô com essa HQ. Eu comprei recentemente. Vou ler assim que possível. Ela é bem fininha. Eu já devia ter lido, inclusive. Mas, enfim, tá aqui na pilha. Mas nessa HQ, essa dúvida chega ao fim. Quando o velocista escarlate deixa o homem de aço comendo poeira após dizer a ele que sempre segurou em suas corridas por respeito ao amigo. É, a gente tem que lembrar que essa HQ foi escrita pelo Geoff Jones. Que tá escrito aqui embaixo, ó. Geoff Jones. que é um cara que é extremamente fã do Flash, né? Então, enfim. Ele puxa a sardinha pro Flash descaradamente. Então, a gente não pode levar muito em conta essa questão aqui dessa resposta. Tá bom? Vamos passar. Batman tinha o costume de matar seus inimigos. Isso é verdadeiro. Muito no início. Isso eu sabia. Batman originalmente matava seus inimigos sem nenhuma cerimônia. durante a Era de Ouro nos quadrinhos nos anos 30. Um morcego chegou a jogar um bandido em um tanque de ácido quebrar o pescoço de outro com um chute e até enforcar um pobre malfeitor usando seu bate-avião. Isso é verdade. Isso mudou depois. Mas lá no início, quando o Batman surgiu ele tinha, sim, a prática de matar os inimigos. Próxima pergunta. Gladiador Dourado era o líder da Liga da Justiça Internacional. Eu acho que é verdadeiro. Vou chutar. E é falso. Beleza. A Liga da Justiça Internacional conhecida por suas histórias mais voltadas para a comédia também está na pilha de leitura aqui em algum lugar. Eu preciso ler essa edição apesar de eu já ter lido quando eu era criança e obviamente não lembrar. Tinha de seus membros mais famosos o Gladiador Dourado mas apesar da popularidade o líder do grupo era o Caçador de Marte. Isso é verdade. Agora depois de responder esse quiz eu lembrei disso porque ele era considerado o mais sábio e tal. Próxima. Ravenna é um dos membros fundadores dos Jovens Titãs. Isso é Falf. Ela entrou depois. Isso eu sabia. A formação original dos Jovens Titãs era Robin, Moça Maravilha, Aqualad, Kid Flash e Ravenna só entrou depois nos anos 80. Mais uma. Lex Luthor é o homem mais rico do universo DC. Eu acho que isso é falso. Eu acho que é o Bruce Wayne. É verdadeiro. Lex Luthor é inacreditavelmente rico e sua Luthor Corp está no topo do mundo corporativo da DC. deixando no chinelo conglomerados como as Indústrias Indústrias Wayne e as Indústrias Cord do Ted Cord que é o Besouro Azul. Eu tô mal. Eu tô mal. Eu tô mal no Space. Hal Jordan foi o primeiro Lanterna Verde humano. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu acho que é verdadeiro mas tem uma pegadinha aqui. Deixa eu ver. Eu vou responder o verdadeiro. É falso. Eu sabia... Quem fez esse quiz aqui? Quem fez esse quiz? Rafael Martins. Esse cara é meu amigo. Eu vou chutar a bunda dele. A resposta aqui tá certa. Mas isso é pegadinha. Aqui diz. Beleza. O primeiro Lanterna Verde humano foi Alan Scott. Um dos membros mais poderosos da sociedade da justiça. Essa resposta está errada. Apesar do Alan Scott ser chamado de Lanterna Verde e usar um anel do poder ele não é um Lanterna Verde da tropa. Ele é um Lanterna Verde mágico. Ele não tem relação com a tropa. Ele usa magia pros poderes dele na lanterna dele. O primeiro Lanterna Verde humano foi Hal Jordan. Isso aqui eu contesto com todas as minhas forças. Mas enfim. Tudo bem que o Alan Scott veio antes com o conceito de Lanterna Verde antes mas o Hal Jordan pra mim é o oficial. Isso aqui é zoeirinha do Rafael. Cripto ou Supercão é líder de sua própria Liga da Justiça. Isso é verdade. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Em uma época bem mais inocente durante a década de 60 o Cãozinho Cripto liderava a Legião dos Super Animais. TC Comics, né? E essa equipe tinha Cometa ou Supercavalo Bepo Bepo o Super Macaco e aí vai. E também entrou depois um ah, tem o Streaky que é o gatinho veloz e também tinha o cachorro do Batman depois aparecia também em algumas versões dessa equipe. E acabou. E é isso. Segundo o resultado aqui eu acertei 5 de 10 DC Nauta Intermediário. Você manja do DC mas não é exatamente um membro da Liga da Justiça. Olha só. Eu contesto eu contesto bastante. A outra o outro resultado eu aceitei eu aceito a derrota mas esse aqui eu contesto demais, tá? Essas duas questões aqui a questão do Lanterna Verde eu acertaria então vai pra 6 e a questão do Flash ser o mais rápido do que o Superman porque depende muito do escritor, tá? E aí vai pra 7 acertos já não é tão ruim assim. Mas é isso. Podem confiscar minha carteirinha de DC Nauta de Fanda DC Comics não me importa. O que importa é que eu respondi aqui corajosamente na frente de vocês e agora eu quero que vocês respondam aliás, vocês já devem ter respondido, né? Porque eu falei no início pra responder antes de ver o vídeo então quero que vocês coloquem nos comentários o resultado dos seus quizzes e se vocês curtiram esse tipo de vídeo fala aí deixa a curtida porque se tiver bastante curtida nesse vídeo eu faço mais vídeos de quizzes valeu? É isso pessoal o vídeo fica por aqui até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.